Já tinham saudades aqui do Motovlog na metrizada, hoje é sábado, vamos ainda ao Race Wars, ao Festival, ao Motor Festival. Como podem ver eu estou-se praticamente sem equipamento, pá isto aqui estão em 34 graus hoje, pá e eu sei que... Um gajo não deve usar e não sei o que, pá, mas isto é uma motorizada, isto está a 50, 60 km hora se tanto, portanto o gajo vai devagar, vai com cuidado. Venho aqui com mais dois amigos meus, também com uma Vespa de 50 e com uma Scooter, também de 50, isto hoje o pessoal decidiu trazer estas motas e vir aproveitar o sol. Já viram? Que espetáculo! Que espetáculo, que espetáculo! Tenho aqui na mochila montes de ferramenta, caso seja preciso, também tenho óleo para fazer a mistura agora quando for abastecer. E...pá, mas como podem ver, como podem ver isto são motas e são motores que aguentam, aguentam tudo, aguentam quilómetros e quilómetros e quilómetros e quilómetros. Claro que um gajo tem que fazer a manutenção básica, mas isto é em todas as motas, em todas as motas é preciso fazer manutenção. Se a manutenção for feita dentro dos intervalos pedidos, as motas duram, duram, duram e duram, acreditem. E se também, claro, também depende do utilizador, da utilização que lhe dá, que lhes dão. Mas é pá, estes motores são espetaculares, são... Então e qual é que é a velocidade máxima que esta tua moto dá? Esta motorizada, olha, e consegui acender o semáforo de fogo. Esta motorizada dá uma velocidade máxima de 75 km por hora. Já se apanha deste, pá! E aí a Vespa PK-50XLS, este azul metalizado bonito, pá, muito espetacular este azul, a Vespa está muito bem conseguida. Tem piscas, olha aí, pisca para a esquerda, pisca para a direita, muito fixe e até puxa razoavelmente bem. Claro que isto já tem um kit a 70, ou 75, ou 80, não sei. Não sei que kit é que isto tem, sei que isto já não está a 50. Portanto, eu acho que foi uma boa compra. Mas pá, um gajo habituou-se também a andar aqui com os pés aqui dentro. Porque eu, se já tinham visto outro vídeo se calhar, eu tinha referido o facto de eu ter os pés aqui dentro. E é pá, os pés aqui dentro, isto faz-me um bocado de confusão, meu. Então, um gajo está habituado a ir na moto aí com os pés largos, com as mudanças, bem isto também tem mudanças, não é? Vamos passar aqui este para o meu colega, para vocês verem a minha macala. Olha aí a minha macala! A macala do aça! Ihhh a corrente está belaça! Tenho que afinar a corrente! Tenho que afinar a corrente, meu! Estão a ver? Mas por acaso curto de ver aí a... Curto de ver aí a... A minha vez... A minha vez, pá, a minha... A minha macala ia andar! Vamos ver! Top Speed dista! Estamos no máximo! Não, mas a Vespa está muito fixe! Ó pá, eu noto que o... Eu não sei se sou eu, se é das Vespas... É pá, não me dá segurança este guiador, pá! Quando eu o viro, parece que ele vira demais! Deve ser da frente ser muito leve... Não sei, mas eu também estou a usar... Eu agora... Ou melhor... Eu já estive a um ponto em que... Eu para andar de moto uso sempre contra a brecagem! Independentemente da moto que seja! Por isso, se calhar... Pode ser por causa disso que eu noto que o... Que a Vespa... A vir muito! Porque eu... Não é? Pá, esta caixa também não é assim tão suave quanto isso, pá! Para meter mudanças na Vespa é muito simples! É como se estivessem numa bicicleta, ok! Isto é o travão da frente... No lado direito... No lado esquerdo é as mudanças... E vocês giram este manipulo todo... Giram este manipulo todo... Estão a ver? Para a frente e para trás... A primeira é para trás... A segunda... O ponto morto é um bocadinho para a frente... A segunda é ainda mais para a frente... É como nas motos... Olha aqui ó... Vou pôr a quarta... E puxo... A manete para trás e ela mete a quarta... Estão a ver? Não tem nada a saber... É uma questão de hábito! Para trabalhar é muito simples... É como é que... Só... Já já é doida, meu! É... 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 Atrás! Dá volta! Não tenta... Não tenta... Vou gravar na viagem e o outro... Atá... É... Eu... Eu... O que é isso? Olha, isso faz gorulho não? Ops, 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 ops. Faz gorulho? É, faz, é gasolinho. Não. Tô brincando. E essa? Ah, gostei, gostei, gostei. Estão aqui empatados. Epá, tens de tirar o diesel. Tens de dar rotação a isso. Vou para casa de uma tarde para dar um show especial. Vou para casa. Ahn... Olha, ele não sai da moto porque ele quer vá banho. Mas é, ele quer tomar banho. Mas é... Está calor, não? Alguém quer? Está tudo a sujo. Ah, anda. Ah, ali, vá banho. Anda. É, senhor. É, um, dois, três, bora! Boa!